O programa Eu Vim na TV com João Klebra, há oito semanas consecutivas, alcança o segundo lugar de audiência e já ficou várias vezes em primeiro lugar. Olha só, o Super Pop com a minha amiga Luciana Gimenez, há dez segundas-feiras, ganha da concorrência com os picos de até 12 pontos de audiência. Você sabia que o programa A Noite A Fora Comunique Elas está alcançando o segundo lugar de audiência em sua faixa horária? A Casa Sua Passone, Abraão e Castrinho é o programa feminino preferido de todas as tadas. Juca Kifuri, o jornal da TV, está crescendo a cada mês. Está chegando a 10% dos telespectadores do país. Jorge Cajuru. O Bola na Rede com Juca Kifuri e Cajuru tem conquistado audiência com picos de até 12 pontos. A Rede TV agradece este sucesso a vocês, anunciantes e telespectadores. Obrigado, Brasil. Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Você é uma mulher diferente das outras, não é? Só que tem um marido que não ajuda a lavar roupa. Sabia? Igualzinho a todos. Bom, opção 1 separar. Não, opção 2, usa Ariel. Ariel é o único que tem maridos ideais em cada um de seus grãos. Eles têm o poder do sabão em barra e do alvejante seguro e fazem o serviço pesado para você não precisar esfregar para tirar manchas. Suas roupas ficam muito mais limpas e você ainda tem tempo para fazer coisas assim mais agradáveis. Ariel, o único com maridos ideais para lavar muito melhor. Íntimo Gel está fazendo parte de um movimento que já atendeu mais de 3 milhões de mulheres no Brasil. E está doando parte de suas vendas para que a gente continue sendo muito bem cuidada. A campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. Tem íntimo Gel. Do lado da gente, o tempo todo. Oi, meu nome é Ana Olivia, mas eu tenho certeza que você me conhece como Tati da Chiquitita. Você é que nem eu, que sempre quis brilhar na telinha? Então presta atenção. A Talente Brilhante está selecionando crianças e adolescentes para participarem da sua nova novela, Caminhos da Fama, que vai ao ar de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, aqui na RedeTV. Além do trabalho de divulgação da agência, ela também investe em produções independentes, como é Caminhos da Fama. Todos os agenciados farão testes e poderão participar do elenco da novela. E se você está se agenciando ou acabou de se agenciar, fique tranquilo, também vai ter a sua chance, pois o elenco da novela será sempre renovado. E assim, muitas outras crianças poderão ter a oportunidade que eu tive. E oportunidades assim, hum, não surgem todos os dias, viu? Então ligue para alguma das unidades da Talentes Brilhantes, se agencie e agarre essa oportunidade para realizar o seu sonho. Talentes Brilhantes, seu caminho para a fama. Eu sou a Ana Cláudia Nichols, tenho 19 anos, sou modelo. Na verdade, eu nem sabia do que se tratava a profissão de modelo. Porque a da Mega me viu no DC, foi aí que eu comecei a trabalhar com a Mega. A maior parte dos DCs é em Paris, Milão, Nova York e São Paulo. Riachuelo Mega Model, se você quer ser modelo, tem que participar. Você pode ser a nova Top Model Brasil 2001 e ganhar prêmios de até 100 mil dólares em contratos. Riachuelo Mega Model, inscrições nas lojas Riachuelo ou no representante Mega de sua cidade. Oferecimento, Tecnet. Soluções inteligentes para telecomunicações. Para mandar documentos, contratos, o meu chefe sempre diz. Quando é meu, é só de CEDEX. Não, e agora com CEDEX 10, só de CEDEX mesmo. Porque às vezes ele quer mandar alguma coisa assim muito urgente, sabe? E ele pensa que o mundo para só porque ele é o chefe. CEDEX 10 entrega até as 10 horas da manhã do dia seguinte. Ou devolve dinheiro da postagem em dobro. E quem fica com fama deficiente é você. Dá até para pedir assim um aumentozinho, só. Agora além do CEDEX, tem CEDEX 10 no destino até as 10 da manhã do dia seguinte. Correios, Governo Federal. Promoção, sorte, sua Elmo. Preços baixos e um show de prêmios. Tamanco Carla Pérez, R$ 9,99. Sandália Grenda, R$ 19,98. Sandália Gênova, R$ 29,97. Via Beg, R$ 29,97. Teadora, R$ 49,98. Rebote, R$ 29,97. Sorte, sua Elmo. Comprando ou pagando suas prestações em dia, você concorre a três Palios Young todo mês. E a um apartamento líder no final do ano. Leitura. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Aposte no bilhete e na raspadinha da loteria mineira. Vai que dá. Você já conhece o Uni BH. Sabe que o Uni é reconhecido pela experiência na formação de seus alunos. Sabe que é a escola que mais investe em cultura e tecnologia. E é onde você tem os melhores cursos para escolher. Venha para o Uni BH e prepare o seu caminho. Processo seletivo Uni BH. Inscrições até 8 de outubro. Informações 0800 3079 00. Uni BH. A marca da educação. Good Life e o Tempo apresentam. Doa vida por um beijo. O novo mega show de Zezé de Camargo e Luciano. Dia 5 e 6 de outubro. Na casa de shows Mafumpo, Contagem. Ingressos, lojas, discoteca. Posto da Belo Tour e Vang e Vang Burger. Camarotes. Filheteria do Mafumpo. Zezé de Camargo e Luciano. Dão da Balaia e Coral. Dia 5 e 6 de outubro. Numa pouco Contagem. Realização. Carlos Alberto de Deus. Leitura dinâmica. Rede TV. Hoje a Rede TV é a rede de televisão que mais cresce no Brasil. E a gente vai te explicar porquê. É, a nove segunda-feiras seguidas. A Rede TV fica em terceiro lugar absoluto. Das nove da noite em diante. E isso em pleno horário nobre. E muitas vezes ficamos em segundo e em primeiro lugar. A Rede TV, em um ano de retração geral, aumentou 300% do seu faturamento no mercado publicitário. E aumentou sua cobertura, atingindo 87% do país. Ou seja, 3.500 cidades ou 127 milhões de pessoas. A Rede TV agradece este sucesso a vocês, anunciantes e telespectadores. Obrigado, Brasil. Rede TV. A rede de TV que mais cresce no Brasil. Não se... De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. Obrigado.